Doutor Pimpolho Aí, amor, fizemos bem disso aí antes da cerimônia acabar e vim direto pra festa, ó Pegamos a melhor mesa, de frente pra entrada, ó Ai, Pimpolho, queria ter visto a noiva sair da igreja Ô, garçom, toma aqui, ó Cem reais pra você não parar de trazer o uísque aqui pra nossa mesa, beleza? Ô, doutor, obrigado, hein? Meia hora depois Meu, serviço dessa festa tá impecável Olha isso, só tem canapé de primeira linha, uísque Blue Label, champanhe cristal, olha, meu Ai, será que vai demorar pro pessoal começar a chegar? Relaxa, amor, daqui a pouco chega Olá, ó, não é o Pascual entrando ali com a mulher? É ele mesmo Ô, Pascual, vem cê tá aqui com a gente, meu Opa, e aí, Pimpolho, tudo bom? E aí, Pascual Poxa, não vi vocês na igreja É, meu, eu não tenho sacro pra cerimônia, né, meu? É, Pimpolho Agora, cá entre nós, hein, meu O Ronaldo deve ter gasto uma fortuna aqui nessa festa, hein, meu Mas quem é Ronaldo, Pimpolho? O pai da Natália, meu Mas quem é Natália? A noiva, né, Pascual? Xê, Pimpolho, acho que cê tá no casamento errado Esse casamento aqui é do Luiz Henrique da Carminha Filha do Valdomiro Assunção, aquele criador de gado nelores, sabe? Vai se f***, hein? Ô, amor, pega aí o convite Ai, Pimpolho, que vexame Deixa eu ver Aqui diz buffet lavilete Não, Pimpolho, o lavilete é na rua de trás Esse aqui é o Mesombo Ganville Vai se f***, meu Que mico Ai, Pimpolho, vamos embora antes que pensem que a gente entrou de penetra Relaxa, amor A gente errou de endereço Só isso Ai, Pascual A gente tá indo, ó Fica com essa mesa pra vocês Obrigado, Pimpolho Ó, boa festa, hein? Pra vocês também, meu Meia hora depois Pimpolho? Você aqui de novo? Ah, já sei Sua mulher deve ter esquecido o casaco, né? Que nada, Pascual A outra festa tava uma merda e eu resolvi voltar, ué Cadê o garçom? Ô, garçom Traz um uísque novo aqui pra mim, meu Ho, 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 ho Oi, oi Doutor Pimpolho